e vendo, disse, tem ânimo filha, a tua fé te salvou, e imediatamente a mulher ficou sã, e Jesus chegando a casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes, retirai-vos... E aí E aí E aí E aí E aí Aleluia, quem pode dar uma glória a Deus? Então, Jesus quer fazer um milagre na tua vida hoje Eu sempre digo, a gente começa a ler a Bíblia Sagrada A gente começa a ver que o nosso problema é desse tamanho diante do que a gente ler na Bíblia Você não está morto, você não tem um filho morto em cima da cama Para entregar para Jesus hoje Pastor, ora por favor, que meu filho está morto Não, olha o tamanho do problema que era para aquele homem Esta mulher estava há 12 anos com esse fluxo de sangue Foi estancado na hora, pelo poder de Jesus Pode descer, pastor Lauro, com os obreiros todos ali agora Nós vamos estar orando, irmãos Por todos vocês Seja lá qual for o tipo de problema Um dos problemas que eu quero entregar hoje Já orei pessoalmente por ele por telefone O evangelista Wesley Ricardo Santos O menino dele Foi para a UTI, irmãos Eu vi um pai em pânico nesta tarde E eu pude chorar com ele no telefone E orei com ousadia Porque a gente tem que orar, irmãos Ricardo Pelos outros como se fosse pela gente Quando a dor de barriga é na gente A gente se rebola, toma remédio e faz tudo para a cólica ir embora Mas quando é nos outros, bota a mão mais ou menos Ah, Jesus vai te curar Mas não é assim que Jesus quer Jesus quer, irmãos Que a gente faça uma oração Como se o problema fosse na nossa família A menina do irmão Wesley Está lá na UTI Ou seja, o menino O menino está na UTI Só que eu decretei a vitória Em nome de Jesus para o Wesley Orando por ele hoje Agora nós vamos levantar um clamor por ele também Pela criança dele que está na UTI E os médicos vão se surpreender Que aquela criança vai dar um salto Daquela cama curado E vai ser uma vitória para a honra e glória de Deus O teu problema vai cair por terra hoje Com a imposição de mãos desse homem Veja só Duas passagens bíblicas que eu li aqui Uma, a mulher teve fé e tocou com muita dificuldade Nas vestimentas de Jesus E a segunda Jesus tocou na menina que já estava morta e ressuscitou Então você está atravessando algum tipo de problema Você vai entrar pelo corredor do meio Vai passar aqui Aí você vai saindo e voltando para o teu banco Tá bom? Você vai sair Como é que é pastor? Fala Dois Tá certo Pode organizar Vai ser dois corredores irmãos Olha o que o pastor Laura está fazendo ali É, olha só Tem mais gente aqui Então tá certo Dois corredores Os homens ungidos Vão estar tocando em você neste momento E vai acontecer o milagre aí agora Olha só Isso Vamos lá Olha aí Olha que coisa linda que vai ser Assim Os irmãos desse lado Depois vocês vão estar saindo e passando no meio deste corredor aqui Os irmãos do meio aqui vão sair e vão passar no meio deste corredor Certo E já vão voltando para os seus bancos Aliás, todo mundo vai passar aqui Só que Uma certa feita irmãos Uma mulher chegou até Jesus e disse Não adianta mais mestre Já faz quatro dias que meu irmão morreu Já está cheirando mal Está em decomposição Jesus olhou para ela e disse Já não te hei dito Que se creres verás a glória de Deus Quem crê aqui levanta a mão Quem crê no milagre Irmão, se o teu milagre é financeiro Te prepara Para uma grande chave de vitória Que Deus vai te entregar nesta noite Se o teu problema é físico Te prepara Porque vai passar no meio corredor E vai cair por terra a tua enfermidade Do teu pai, da tua mãe De quem você estiver representando aqui hoje Se o teu problema é espiritual Você vai passar no meio deste corredor E vai sair daqui cheio do poder de Deus E com força para vencer a tentação E tudo aquilo que te afringe É em nome de Jesus Que nós vamos começar a orar Eu quero o pastor Silas que ore pastor Por favor O senhor vai começar orando E nós glorificando aqui E vendo Jesus fazer milagre agora Nós vamos enxergar isso Você vai passar alegremente aqui Fundo musical bem gostoso aí Pastor Travassos Aleluia E nós vamos com o pastor Silas Pode falar alguma coisa Paz do senhor meus irmãos Vamos saindo do seu lugar E vamos passar pelo corredor Amado Deus e Pai Nós unimos a nossa fé Neste momento Nós ouvimos a tua palavra E a tua palavra é bem clara Senhor Que nós recebemos uma herança Lá na cruz do Calvário A herança da cura divina A herança do milagre Senhor Que foi comprada Com teu precioso sangue Amado Jesus Nesta hora de oração Nós oramos a ti Meu senhor Aos teus servos Que estão impondo as mãos Estão ungindo com azeite Nesta hora Nós estamos embasados Na tua palavra Porque a tua palavra É bem clara Quando diz Ungiu o enfermo E o senhor o levantará E se houver cometido pecado Ser leão perdoado A tua palavra também diz Que a oração do justo Pode muito em seus efeitos Nós fomos justificados Pelo sangue do cordeiro Derramado na cruz do Calvário E a nossa herança Senhor É cura divina A nossa herança Nesta noite É um milagre Que vem de ti Querido Jesus Nós oramos a ti Nesta hora Nós oramos a ti Neste instante Toca tuas mãos agora Toca tuas mãos agora Senhor Toca tuas mãos Neste instante Neste corpo enfermo Nesta pessoa Que precisa de um milagre Espírito de enfermidade Nós te mandamos Embora deste lugar Espírito de enfermidade Que se aloja Que se esconde Que castiga e matiriza Este corpo Espírito de enfermidade Em o nome de Jesus Cristo Nós oramos agora Nós repreendemos A enfermidade no sangue Nós repreendemos A enfermidade nos ossos Nós repreendemos A enfermidade na carne Nós repreendemos A enfermidade no sangue Nós repreendemos A enfermidade em qual Órgão deste corpo Nós repreendemos agora A enfermidade no cérebro Senhor Senhor toca com tuas mãos Toca com tua mão De poder Com tua mão De médico Com tua mão Saradora Toca Senhor Jesus Cristo Agora É no teu nome Que nós oramos Senhor Nós repreendemos A enfermidade E ministramos Sobre a vida Dos teus filhos Nós ministramos A cura divina Nós ministramos A libertação Nós ministramos O milagre O Senhor Nos outorga Esse direito O Senhor Nos outorga Essa autoridade E é no nome De Jesus Cristo Enfermidade Vai embora Enfermidade Desapareça No poder Do nome De Jesus Na autoridade Do nome De Jesus Cristo Aqueles que representam Um familiar Um parente Alguém que deixou Em casa Como teu filho O Senhor Está ali Na UTI Aquela criança Que já pertence A ti Como muitos Estão hospitalizados Mas nós o representamos Nesta noite E é no poder E na autoridade Do nome De Jesus Que nós oramos Por cura divina Oramos Por milagres Senhor Porque nós Cremos Deus Nós precisamos De milagres No meio Da tua casa Nós pregamos Milagres Nós cremos Em milagre E a tua palavra Diz que tu não mudou Que tu és o mesmo Nesta noite Todos de pé Agora por favor Em nome de Jesus Jesus Levanta as tuas mãos E diga Eu creio no milagre Eu creio na cura divina Eu creio na benção de Deus Sobre a minha vida Eu creio na unção com azeite Eu creio na cura divina Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus Quando o Senhor Jesus Me tocou Livrou-me Aleluia Da escravidão Tocou-me Só a igreja Vamos lá Tocou-me Cante Jesus Tocou-me Bem forte vocês De paz De paz Ele encheu Meu coração Quando o Senhor Quando o Senhor Jesus Me tocou Quando o Senhor Jesus Me tocou Livrou-me Livrou-me Da escravidão Aleluia Que benção Quem está alegre Dá um glória a Deus gostoso Glória a Deus Também Podês nos assentar Quem está alegre Cante A Bíblia diz E nós vamos Cantar agora Pastor Seiras Dois hinos O Como é que é? Pastor Jairo Novaes Vai cantar Dois hinos da harpa cristã Devido Hermô Elisa Está em outro ensaio hoje Dois hinos da harpa Com toda a igreja Glória a Deus A paz do Senhor Meus irmãos E no dia número 311 Jesus Salvou-me do mundo Ele é tão doce Para mim Glória a Deus 311 Jesus Jesus salvou-me do mundo Ele é tão doce Para mim Amor lhe tenho profundo Por sua graça Por sua graça Sem fim Quando ia eu No deserto Sem gozo Paz e sem luz Ele buscou-me Por certo Até que achou-me Jesus 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 Tu és meu salvador Jesus 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 Só teu serei Senhor Na senda Mui verdadeira Guia-me Tua mão E ao fim E ao fim Dar minha carreira Receberei galardão Jesus De Saron É a rosa Lírio Suave É pra mim Ele é a rocha Preciosa Onde há gozo Sem fim É da manhã A estrela Na noite escura E sem luz Tenho doçura Em ela Pois ela é Meu Jesus 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 Tu és meu salvador Jesus 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 Só teu serei Senhor Na senda Mui verdadeira Guia-me Tua mão E ao fim Dar minha Carreira Receberei galardão A manjedoura Nascendo No mundo O sol Batalhou E em meu lugar Padecendo Sangue por mim Amor Ressurgiu Ressurgiu Da sepultura Sumindo A destra De Deus Breve virar Nas alturas Descendo Em nuvens Dos céus Cadê? Jesus Jesus Tu és meu salvador Jesus Tu és meu salvador Jesus 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 Só teu serei Senhor Na senda Mui verdadeira Guia-me Tua mão E ao fim Dar minha Carreira Receberei Galardão Oh, aleluia Você tem essa esperança Irmão Então fique no aguardo Pois que pode ser ainda hoje Que o céu vai se romper E Cristo vai descer Até as nuvens E a igreja de Cristo Vai ser arrebatada Para estar com Ele Para sempre Se você tem essa alegria No coração Adore o Senhor Jesus E crente bem forte Só tu, Senhor És o meu salvador Aleluia Glória a Jesus 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 Tu és Cante com alegria, irmão Diga pra Ele que tu és Servo Dele Que Ele é o teu Senhor Só Deus Só Deus serei Senhor Na senda Mui verdadeira Que amei Tua mão E ao fim Dar minha Carreira Receberei Galardão Aleluia Dá pra glorificar o Senhor Aleluia Dá pra glorificar o Senhor A遣 Ores Dele Em Vajud F E aí 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 Minha paixão é Cristo, o meu amado, sem ele eu não sou nada. Minha paixão é Cristo, o meu amado, sem ele eu não sou nada. Minha paixão é Cristo, o meu amado, sem ele eu não sou nada. Minha paixão é Cristo, o meu amado, sem ele eu não sou nada. Então agora nós não vamos pedir ao Senhor, nós vamos agradecer a Ele agora. Levante a mão direita e dirija para Deus bem alto assim, agradecendo as duas mãos, as duas, as duas mãos. Mão de gratidão, agradeça ao Senhor. Senhor, nós te louvamos pela vida do nosso pastor, presidente, pastor Cezino Bernardino, que está no nosso meio, Senhor. Há poucos dias o Brasil, Senhor, ficou preocupado. Os países, por este mundo afora que conhece este homem apaixonado por missões. A igreja de Camboriú, em todos os cultos, levantávamos clamores aqui, Senhor, para que Tu pudesse arrancar o pastor Cezino daquele leito do hospital lá em Boston. E agora nós estamos te agradecendo, Tu és bom e a Tua bondade dura de eternidade a eternidade. Por isso, nós te louvamos para todos sempre. Amém. Amém. Podem, podeis-nos assentar mais uma vez e o pastor Lauro vai apresentar todos os visitantes. Inclusive o pastor presidente, eu só orei por ele, o senhor apresenta. Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Os irmãos estão alegres nessa noite, né? Nós todos estamos alegres, graças a Deus, por podermos estar mais uma vez na casa do Senhor. Isso é um privilégio que Deus nos dá, né? De podermos estar, depois de um dia de trabalho, estamos na casa do Senhor. Pois bem, me foi concedido esta oportunidade de apresentar os irmãos. Então nós queremos... Eu acho que eu vou deixar o Senhor por olho. É fora de ética deixar, apresentar... É, eu vou deixar por último o meu pastor, porque nós vamos ficar em pé e vamos dar aquele bem-vindo bem forte, né? Para o nosso... Claro, o nosso pastor e a sua mãe digna esposa, a irmã dela, a pastora Elba, né? Glória a Deus. Depois, uns dias fora... Muito bem, meus irmãozinhos. Então nós queremos apresentar um irmão que veio da cidade de Teresina. Veio Teresina, do Piauí, né? O irmão Edivar Barroso da Silva. Onde está o nosso irmão Presbítero Edival? Está ali. Só, irmão? Só, irmão? Tem mais um colega. Onde está o seu colega? Por favor, se coloca em pé, o irmão que veio junto com o pastor, com o Presbítero Edival. Deve ter dado uma saídinha, né? Deus abençoe, muito obrigado. Veio lá de longe. Aqui na carta, veio assinada pelo pastor Raimundo José Leal Neto. Nós estamos felizes pela sua presença aqui esta noite, tá bom, meu querido? Deus o abençoe. Temos também outra carta de recomendação vinda esta da cidade de Araraquara, no estado de São Paulo. Apresentando o irmão Isaac da Silva e família. Esse é evangelista, né? O Isaac está aqui, sua esposa, sua família. Aqui está a esposa do irmão. Eles vêm da cidade de Araraquara, é evangelista. Deus o abençoe. Você nos deixa felizes nesta noite, junto com os outros irmãos também. Muito obrigado pela sua presença. Não temos mais nenhum cartãozinho aqui, mas nós queremos perguntar. Aqui nessas duas alas, temos mais alguém que nos dá honra da sua visita nesta noite? Lá atrás temos uma mão levantada. Deus o abençoe. Aqui nessas duas alas, temos mais alguém que nos visita? Além daqueles que já foram apresentados? São todos da casa aqui em cima? São da casa, né? Muito bem, meus irmãozinhos. Então vamos ficar em pé nesse momento. Juntamente com o nosso pastor, presidente, pastor Cezino Bernardino. Que nos dá a honra muito grande nesta noite, né? De poder estar de volta aqui agora já com saúde, né? Está aí pronto para pregar a palavra do Senhor. Nós estamos felizes com a sua volta, pastor. Pastor Elba também. Que Deus os abençoe. E creio que foi uma jornada um tanto difícil, mas Deus foi misericordioso e piedoso e os trouxe de volta, né? Nós já estávamos com saudade de vocês e a igreja também estava com saudade, não estava? Então vamos dizer aquela saudação bem forte que o nosso pastor merece, né? Digamos juntos. E traga mais alguém. Deus abençoe. Permaneça em pé, irmãos. E os irmãos que estão aqui ao lado dos visitantes, dê um abraço bem apertado. E eu quero abraçar meu pastor também nesta noite aqui, né? O senhor é muito bem-vindo, meu pastor. Deus os abençoe. Enquanto o pastor Lauro abraça o pastor Cisino, você permaneça em pé que você já vai receber o pastor Cisino, tá? O pastor Cisino já está chegando, né, pastor Cauê? Só vamos ouvir o pastor Marcondes bem rapidinho, que ele tem um anúncio que vai acontecer algo muito importante, que é da convenção. E o pastor Cisino sempre gosta que a igreja de Camboriú prestigie os assuntos convencionais. Amém. Obrigado, pastor. Eu é uma parte do senhor, meus irmãos. Queridos, a nossa convenção estará promovendo o 14º E-Eduque, Encontro de Educadores Cristãos, aqui na cidade de Balneário Camboriú, neste final de semana. Cada ano eles fazem uma região do estado, e esse ano é aqui, na nossa cidade vizinha. Começa na sexta-feira à noite, aí é sábado o dia todo, e termina domingo ao meio-dia. É daquele tipo de trabalho do qual se participa mediante inscrição. As pessoas que são o público-alvo desse trabalho são todos os que amam a educação na casa de Deus. Então, eu quero acreditar que seja um trabalho voltado a todos os crentes. Talvez alguém que não tenha liderança nenhuma, não exerça nenhuma função de professor, talvez se julgue que esse trabalho não é para você, é para você também. Todos que amam o ensino na casa de Deus, deveriam, se fosse possível, fazer aí um pequeno investimento, que a inscrição, o valor não é caro. Daqui a pouco eu estarei ali na secretaria, atendendo quem quiser passar lá, depois do culto, para esclarecermos mais alguma coisa, fazermos a inscrição. O trabalho, então, ele terá sua abertura na sede de Borneário Camboriú, na sexta-feira à noite. No sábado, serão atendidos em dois lugares, em dois endereços diferentes. Salas no Hotel Gerânion, aqui na Avenida Brasil, próximo à Havan, vai ser um dos ambientes onde estarão reunidos ali alguns inscritos. E outra turma estará lá no templo, sede da Assembleia de Deus, em Borneário Camboriú. Os preletores são o pastor Alain Brizotti, de Goiás, vai estar tratando sobre a teologia e o seu papel transformador. Outro palestrante será o pastor Samuel Câmara, do Pará, que vai estar tratando o assunto o ensino sistemático na Escola Bíblica Dominical. Outro palestrante será um médico, o doutor Sérgio Nescher, de São Paulo, que vai abordar um tema muito importante, câncer, prevenção e saúde. E nós temos a honra, irmãos, eu duplamente, porque outra palestrante, integrando assim então o número de quatro, que estará abençoando esse trabalho ali, será a professora Eliane Oliveira, minha esposa, membro dessa igreja. E então para nós, será uma honra ter um membro dessa igreja, sendo um dos palestrantes ali. Ela estará tratando o tema Fortalecendo as Raízes da Fé pela Educação Cristã das Crianças. São quatro temas importantes, quatro palestrantes abençoados. E se você puder, como eu já disse, eu repito, dispensar um pouco do seu tempo, porque é este final de semana, e uma pequena quantia de dinheiro, que está bastante acessível, considerando as despesas que têm que ser cobertas, faça isso, você vai honrar a nossa convenção, porque o trabalho é da convenção, você vai honrar a Igreja Assembleia de Deus de Camboriú, porque nós estaremos nos representando lá, e se a representação for fraca, refletirá na nossa imagem. É aqui ao lado, então nós temos que estar lá em peso. Finalmente, nós estaremos honrando a pessoa do nosso pastor-presidente, porque ele é integrante da junta executiva, e é a junta executiva que está promovendo o trabalho. Então vamos fazer aí um pequeno empenho, e vamos estar junto lá para a honra e glória do nome de Jesus. Eu estarei, ao final, ali na secretaria, com as fichas de inscrição, para atender os irmãos que desejarem participar do trabalho, e durante a semana, eu e a Daniela, minha assistente, estamos aqui no escritório, em horário comercial, até quinta-feira, nos procure ali, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Reuel. Muito bem, vamos receber o nosso pastor-presidente, então, pastor Cezino Bernardino. Maravilha. Pode o senhor, meus irmãos. Os irmãos podem tomar assento. Eu fico agradecido a Deus por ver vocês, por estar aqui com os irmãos. Muito obrigado. Fui a serviço, fui a trabalho, fui abençoado, fui honrado, e foi uma bênção. Graças a Deus. O importante é que eu estou de volta. Maravilha. Eu quero que os irmãos abram comigo o Salmo 23. Salmo 23, não é? O senhor é o meu pastor e nada me faltará. É esse o Salmo 23, não é? Muito bem. Então, vamos começar. O senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz de verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria a mão algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Aleluia. Esse Salmo, meu irmão, é um Salmo que nós recitamos para agradecer a Deus e reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Que Ele é o meu pastor, meu guia, meu ensinador, meu apacentador, meu ensinador completo, ensinador com razão. E é o guarda que nos protege, mesmo passando por horas difíceis na vida. Ele está comigo. Ele é o meu pastor. Ele me guarda pelo vale da sombra da morte. Jesus é bom. Nós somos felizes porque somos crentes. Somos salvos. Somos redimidos pelo sangue de Jesus. Nós estamos caminhando em direção ao céu. Nós não estamos com a esperança falida. A nossa fé não é uma fé diminuta. É uma fé pelo menos tamanho de um grão de mostarda. A fé que Deus tem nos dado. A nossa esperança é de ver o Senhor. A nossa esperança é de encontrar Deus que nos perdoou, que nos salvou e nos leva para um lugar de descanso sempre eterno. Eu estava em viagem, dentro de um carro, agora aqui em Flórida, e na viagem, conversando com o pastor, discutindo alguma coisa, falando sobre as coisas divinas, eu recebi uma mensagem, não desista, irmãos, eu recebi um choque dentro do carro. Eu recebi uma unção divina, senti a presença de Deus e aquela palavra, não desista. Essa palavra é para trazer a igreja. É para trazer a igreja. Talvez essa palavra foi para mim, mas veio como um recado para a igreja. Eu não vou transmiti-la hoje, porque ela é muito forte. Aleluia! Aleluia! Ela vai de encontro a muitas coisas. E essa palavra é muito séria. Entendeu? Mas vamos deixar para depois. Mas o Salmo 23 é o Salmo da experiência. O Salmo 23 foi de um homem que lutou com o leão, que lutou com o urso, que lutou com o gigante, O Salmo 23 é um Salmo que é recitado na Bíblia para nós reconhecer que nós sem ele nada somos, mas com ele somos tudo. O Salmo 23 que ele escreveu, foi o mesmo que escreveu o Salmo 51. Ou é o autor é o mesmo. De formas que nós somos agraciados e usamos a palavra de Deus nesta hora do culto, porque nós viemos o culto para nós ouvirmos uma palavra de Deus. E por essa razão, eu quero dizer para os irmãos, recito o Salmo 23 para você também. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mesmo que você passe escassez na sua vida, está bom? Mesmo que você passe por momentos difíceis, mesmo que você passe por situação escravosa, mesmo que você passe por apertos financeiros, e nada me faltará. Ele vai suprir todas as coisas na nossa vida. Basta nós constituímos-los como o nosso pastor. Quando falamos a palavra pastor, nós reconhecemos que esta palavra pesa. Essa palavra é respeitada. Essa palavra Deus vela por ela. Meu pastor. Ele estava se referindo a Jesus. Ele estava se referindo ao mestre. Ele estava se referindo a Deus. O Senhor é o meu pastor. Entendeu? Não foi simplesmente um canto. Não foi simplesmente uma mensagem. Não foi simplesmente uma voz. Mas o reconhecimento. Você tem que reconhecer o Senhor com o seu pastor. Se o seu pastor, que lhe pastoreia na sua jornada de fé, não for tão bom, mas o Senhor é o meu pastor. Hein? Tu tens o Senhor melhor do que o teu pastor. Só tem um detalhe, irmãos. Quando nós juntarmos-nos todos lá no céu. Lá nós vamos ver este pastor. O sumo pastor. E haverá um só rebanho. E o só pastor. Esse que é o bom pastor. É o maravilhoso. É o forte. É o Deus forte. É o Pai da eternidade. É o príncipe da paz. Aleluia. Esse bom pastor. Ele não se curva a qualquer batalha. Esse bom pastor. Não se curva ante o pecado. Esse bom pastor. Ele não se deixa levar. Por circunstâncias adversas. A sua vontade. Ou a nossa vontade. O nosso bom pastor. Ele é firme. Ele é seguro. Ele é o Senhor do Senhor. Ele é o Rei dos Reis. Maravilha. Interessante que ele é o nosso pastor. Aleluia. Na vida. Você pode ter muitos pastores. Mas nenhum melhor. Que o teu bom pastor. O Senhor é o meu pastor. Mas eu agradeço. Que eu tenho um rebanho. Que considera o seu pastor. Eu agradeço. Os meus pastores. Os meus obreiros. Eu digo meus obreiros. Porque Deus deu vocês para mim. O Senhor constituiu vocês. Para estar ao meu lado. Deus me deu graça. Para constituir vocês. Como pastores. Para trabalhar comigo. Por isso que quando eu saio. Eu me deleito. Ou deito a minha cabeça. No travesseiro. Da confiança. Que vocês vão levar bem a igreja. Que vocês não vão faltar no culto. Que vocês vão estar aqui pregando. Que vocês vão estar orando. Porque eu confio. Que o trabalho que Deus deu. A constituição. Através da minha pessoa. A graça de Deus. Eu constituí. Eu fiz. Eu gerei. Eu semeei. Para ter. Aquilo que eu precisava agora. Quando. Já cansado. Já um pouco envelhecido. Já doente. Mas eu tenho gente. Que constituí. Apresentei. E Deus aprovou. E vocês são os pastores. Que estão na minha retaguarda. Eu quando viajo. Descanso. Naqueles que ficam. Um lado direito. E outro fica. A esquerda. Levantando. Os braços. De um Moisés. Que constituiu gente. Para lhe ajudar. Aleluia. A batalha vencida. Quando nós. Reconhecemos. Oramos. E dissemos. O nosso pastor. Precisa de nós. Nesta hora. Eu fiquei feliz. Porque eu soube. Que os pastores. Aqui todos. Eles se preocuparam comigo. Nessa viagem. Foi uma viagem abençoada. Visitei minha sogra. Lá em São Paulo. Dali peguei o voo. E fui para. A Flórida. Estive ali com o pastor Josué. Assisti. Uma campanha. Das mais importantes. Que se faz naquele país. Com um dos grandes pregadores. Que é o Maldonado. O apóstolo Maldonado. Deus me deu graça. Pagou a minha entrada. Naquele estádio. Para eu estar presente. E lhe ouvindo. Lhe assistindo. E não só ele. E tantos outros. É o tipo. É o tipo. Oh. Jimmy Swäger. Um homem baixinho. Um homem. Que Deus deu para ele. Um talento maravilhoso. Pude assistir. Milhares de pessoas. Reunidas. Me lembrei dos Gideões. Missionários. Da última hora. Assisti outro pregador. Na mesma campanha. No mesmo estádio. No mesmo palco. Com a mesma multidão. Fiquei encantado por ele. Rapaz novo. É. Maldonado está convidado. O chefe. Está convidado. Está convidado. Para vir pregar. No próximo congresso. Se Deus quiser. Me parou para ouvir. Fez uma reunião comigo. E eu lancei o convite a ele. Para vir. Trazer. Uma palavra. De Deus. Para o próximo congresso. Se Deus quiser. E permitir. Aleluia. Dois dias. Com o pastor Josué. Ali da Flórida. Onde eu estive hospedado. Onde eles. Com carinho. E com amor. Me hospedam como. O seu pastor. E ali visitei. Umas quatro igrejas. E depois viajei para. Nova York. Não estive dentro de Nova York. Aliás passei. Só de passagem. E fui para. Estive com o pastor Peter. Que o pastor. O pastor. Josias Stich. É em New Jersey. Estive com. O pastor Devancir. Já foi em Boston. Mas eu estive. Em outras cidades. Longínquas. Naquele que eu estou. Ajudando. Suprindo semente. Pensilvânia. Fomos de carro. Juliã. Igrejinha pequena. Né. Mas eu vi. O amor de Deus. Naquela gente. Me tirou uma grande oferta. Doze pessoas na igreja. Entendeu? Aleluia. E. Todas as igrejas. Que eu fui. Não foi igrejas. Grandes. Com a lotação. Como essa. Que está aqui. Foram pequenas. Pouca gente. Ali é assim. A única multidão. Foi. Nesse ginásio. Ou nesse. Salão. Ou nesse estádio. Entendeu? O mais foi uma igreja pequena. Depois foi para Boston. E lá em Boston. Já com frio. De Pensilvânia. Onde aquela viagem que eu fiz. Já me. Perturbou um pouco. De vidro frio. E outras igrejinhas pequenas. Eu estive numa igrejinha. Tão pequena. Mas tão cheia de gente. Tão entupida. Que na hora que foi feito o apelo. Doze pessoas aceitaram a Jesus como salvador. Aleluia. Não se esperava daquilo. Mas Deus faz surpresa. Para a gente. Doze pessoas vieram chorando. Aceitando a Jesus como salvador. Aí a gente fica confuso. Entendeu? A gente fica confuso. Ó Deus. Tu usa quem quer. Não é, Leão? Tu usa quem quer. Nas tuas mãos nós estamos. Deus não faz questão. Daquilo que nós fizemos questão. É incrível. Mas Deus sabe fazer as coisas. Dali meus irmãos. Dali meus irmãos. Partimos. Para Boston. Lá em Boston. Poucas igrejas. Eu pude. Estar. E a igreja que eu tive mais tempo. Foi o hospital. Sete dias. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus me levou. Deus me levou no hospital maior do mundo. E o mais importante da terra. Para eu reconhecer. Que o Senhor pega os seus. E leva nas coisas melhores. Na hora da minha angústia. Aquele hospital me recebe. Entendeu? E ali na porta. Quando chego já numa cadeira de roda. Porque a respiração faltou. Devido ao oxigênio. E o cansaço do frio que veio de encontro. A uma pneumonia que eu estava. Já fui recebido com tanto carinho. Pelos médicos. Pelas enfermeiras. E já me colocaram lá no quarto. Quando eu pensava que era simplesmente para me atender naquela hora. E me dispensarem. Não. Você vai ficar. Aqui por alguns dias. E ali eu tive um encontro irmãos. Os irmãos. E o que é que Deus faz? Oramos por pessoas. Fiz amizade com a médica. A médica que ficou carinhosamente conosco. Eu tenho fotografia. Eu vou passar para vocês o que aconteceu. Aquela médica baixinha. Aquela médica simpática. Aquela médica. Quando olhou para mim. E disse. Você não pode morrer. O meu estado era para morrer. Ela disse. Você não pode morrer. Brasil precisa de você. Índia precisa de você. O mundo precisa de você. Quem era essa médica? Uma indiana. Uma indiana. Aleluia. Travemos palestra. E dissemos. Nós estamos socorrendo o seu povo lá na Índia. Lá no Himalaia. Nós estamos lá atendendo os leprosos do seu país. Ela disse. Muito obrigado. E por isso ela disse. Você não pode morrer. Vamos fazer tudo por você. Você só vai sair daqui quando estiver bom. Aleluia. Outro dia. Ela ia atender outra ala. É o hospital maior do mundo. E é o mais importante do mundo. É tecnologia. Eu estava num quartinho apertado. Um quartinho pequeno. Junto com um americano. Entendeu? Eu não dormia direito. Porque ele não dormia também. Ele estava pior que eu. Mas ela quando foi. Disse. Amanhã. Eu estou em outra ala. Eu vim aqui me despedir de vocês. Apertou minha mão. Me abraçou. Ficou encostado em nós. Senhor e irmã Elba. Fazer fotografia. Mas aquelas palavras que ela me disse assim. Foi importante o reconhecimento. Daquela médica. Irmão. Se eu não era atendido por uma médica. Por um médico só. Vinha cinco de uma vez. Lá não é atendido assim. Uma enfermeirinha. Lá é coisa fantástica. Pastor Júnior. Pastor Júnior. Muito obrigado. Se você está me vendo agora. Me assistindo. Eu quero te agradecer. Porque quando era proibida a casa do pastor de Vansir. Para o hospital. Foi entrado em contato com o moço. Com o jovem. O Tiago. Tiaguinho. Que trabalhava no hospital. Nesse grande. E ele disse. Levar eu para outro hospital. Ele ligou para o pastor Júnior. E disse. Não. Leva para o hospital. O hospital general. E lá. Ele foi me atender. Esse moço crente. Alguns crentes ali. Entendeu? Fui bem atendido. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Irmãos. Eu espero de nunca mais voltar naquele hospital. Não. Mas. Que. Não existe. Se eu sou igual a aquele. Não existe. Mas eu espero de não voltar mais para aquele hospital. E nem espero de voltar para outros mais hospitais não. Que não vale a pena. Mas foi um socorro. Foi uma coisa boa. Por isso. É que eu estou lendo aqui. O senhor é o meu pastor. Mesmo que eu ande. Ele tome providência. Ele não leva para qualquer lugar. Mas eles fazem o melhor. Pelos seus. E eu dou glória a Deus. Eu tinha que sair de lá perfeitamente sarado. Porque eles não dispensam ninguém. De meia colher. Tem que estar bom. Mas a preocupação dos pastores lá. E também. Claro. A minha preocupação. Eu não quero ficar aqui. Eu quero ir para o meu Camboriú. Eu quero voltar. E eu perguntei para essa médica. Eu posso pegar o avião para ir embora? Ela disse. Agora não. Nós vamos. Vamos melhorar mais um pouco. Mas como ela não estava. E foi para outra ala. O outro médico. Eu pedi licença para ele. Junto com o pastor Júnior. Eu posso retornar ao Brasil? Ele assim. Olha. Agora dá de você. Retornar. Mas fique um dia. Aqui na casa onde você está hospedado. Se você passar bem. Você viaja. Se você não passar. Volte. Mas a vontade de vir embora era mais do que. Ela disse. Vamos arriscar. Peguei o carro. Levamos até o aeroporto. Viemos embora para Miami. Ficamos ali mais um dia. Porque a passagem tinha que ser assim. E daí. Peguei o avião e viemos embora. Não foi fácil. Não foi fácil. Eu ainda cheguei. Com a respiração completamente. Preocupante. No mesmo hospital. Tinha um ala que nós saíamos para descansar. Uma moça. Uma senhora. Branca. Pálida. Com neucemia. E ela estava no telefone. Telefonando para alguém. Chorando muito. E eu me compadecendo daquela mulher. Chorando. Como que dizendo. A minha situação é difícil. Eu não entendia a linguagem dela. Porque ela era americana. Mas. Quando ela saiu. Se levantou para sair. Eu. Senti de orar por ela. Eu mandei ela vir de volta. Ela veio. Ela veio de volta. E nós dissemos. Nós queremos orar por você. Orar. Orar. Aí eu orei por aquela mulher. Ela chorava. E quando terminamos a oração por ela. Ela disse. Agora. Na sua linguagem. Outro me interpretava. Ou interpretava ela. Agora. Eu vou orar por você também. Mulher crente. Servindo a Jesus. Você orou por mim. Muito obrigado. Eu quero orar por ti. Aleluia. Encontramos pessoas assim. Os médicos passaram a conhecer-me. Entendeu, irmãos? E eu passei a conhecer-lhes também. Mas o mais importante, irmãos. É que a presença de Deus na nossa vida. Foi constante. Pastor de Ivancir. Muito obrigada. Viu? A sua esposa. Como é o nome dela? A irmã Selma. Levava comida para mim no hospital. Me cuidaram de mim. A pastora Jussara. A esposa do pastor Uriel de Jesus. Eu não fui visitar o pastor Uriel. Não deu. Mas ele foi lá no hospital me visitar. Com um monte de dificuldade. Mas foi me visitar. E ali nós oramos. Choramos um pouco. Mas a vida é assim. O que você foi fazer nos Estados Unidos? Foi passear? O que você foi fazer? Eu fui a trabalho, irmãos. Eu fui a trabalho. Eu fui buscar recursos. Eu fui buscar aquilo que se faz todo fim de ano. Para fazer uma criança sorrir. Entendeu? Encontrei com cubanos. Ih, tive encontros maravilhosos lá. Conhece. Entendeu? Ali fizemos alguma coisa maravilhosa. Mas daí, pastor? Sete dias no hospital. O que você fez lá? Ele disse, não, irmãos. Ele disse, quer saber? Quer saber? Deus que prometeu a bênção. Ele dá a bênção. Eu recebi tratamento na minha saúde. Entendeu? Vim sabendo os pormenores da minha saúde. Os cuidados deles. Passando aos cuidados aqui dos médicos. Entendeu? E daí, pastor? A criança vai sorrir? Vai sorrir bastante, irmãos. Que Deus providenciou meios. Nas minhas poucas igrejas que eu tive. Jesus abençoou muito. Voltei com as minhas mãos, não vazia. Não voltei com a mão como eu precisava. Ou talvez eu esperava. Entendeu? Mas não voltei com ela vazia. Voltei com bênção muito maravilhosa. Que foi aquilo que a gente foi buscar para fazer a criança sorrir. Dificuldade da saúde, sim. Mas nós estamos nas mãos de Deus. Entendeu? Quantos dias eu fiquei hospitalizado aqui em Camboriú? Aqui em Plumenau? Aqui em Balneário Camboriú? Hein? Foi quantos dias eu saí daqui num banho de saúde. Eu me risquei. Entendeu? Eu desobedeci os médicos. Tu me disse não vá. Mas a necessidade falava maior. O ir buscar socorro para alguém falava maior. A criança o seu pedido falava maior. E a gente se arrisca a fazer isso em prol de alguém. De alguém. Por isso é que aquela médica indiana disse você não pode morrer. Brasil precisa de você. Meu país precisa de você. O mundo precisa de você. E Deus que é o dono da minha vida providenciou os meios para eu voltar. Está aqui pregando para você falando para você milagre. É só Deus que pode fazer isso. Aleluia! agora eu quero dizer uma coisa para vocês eu sou muito amado. Eu preocupo muita gente. Irmãos o que eu recebi de comunicação que estão orando a igreja está orando em todo lugar que souberam porque sabe essas notícias correm logo né corre logo foi só postar na rede social pronto todo mundo ficou sabendo e todo mundo começou a orar a oração daqui de Camboriú misturou-se com as orações de outros países de outra gente é por isso que eu voltei por isso que eu estou aqui entendeu já estive no rádio maravilha Jesus é bom eu quero voltar no versículo que o patriarca Jó ele disse uma coisa assim desse jeito só escute irmãos quem me dera quem me dera que eu fosse ouvido por ti e que eu alcançasse quem me dera quem me dera ser como fui com saúde está no sal no capítulo 29 mas antes desse capítulo tem outro versículo que diz assim quem me dera que eu fosse ouvido por ti para realizares em mim aquilo que eu preciso 6 e 8 será que é esse quem dera que se cumprisse o meu pedido ele estava pedindo uma coisa meio estranha ele estava pedindo uma coisa que provocou a Deus e que Deus me desse o que anelo ó quem dera nesse outro versículo diz quem me dera ser como fui quando a gente fica velho já um pouco cansado a gente começa a se lembrar dos tempos mais jovens a gente começa a pensar das pregações que a gente fazia como jovens viagens que a gente fazia que a gente não respeitava nada a gente tinha saúde bastante e quando a gente chega no ponto que a respiração não vem aí começa assim a pensar que me dera ser como fui quando eu tinha 32 anos que me dera ser como fui quando cheguei aqui com 42 anos que me dera hein disciplinando todo mundo 22 numa só reunião que me dera estar nesse tempo já pensou o que eu fiz quando eu cheguei aqui com poucas pessoas ainda tirar gente ainda disciplinar ainda excluir na igreja do Rio Pequeno tirei todos os obreiros de cima do púlpito que afuito que valente que coragem não suportava nada vinha pra fazer uma limpeza a igreja estava em ruína como um valente eu escutei agora antes das eleições eu escutei um pregador que veio pregar aqui em Camboriú e ele pregou sobre o Moisés vocês não sabem o que foi mas ele disse uma palavra pra mim disse eu vou entrar lá na câmara do deputado como um leão como um leão o leão quando ruge na selva a selva fica em silêncio por causa do seu rugido ele disse eu vou entrar lá como um leão só que tenho que baixar a cabeça porque não entrou nem como ovelha não ganhou mas tem horas irmãos que a gente está nessa posição sou um leão vou fazer isso faça aquilo se Deus ou for com a gente misericórdia olha 28 anos aqui entrei como leão hoje já estou como vamos dizer assim um coelho com a orelha meio abaixo é verdade mas ainda dá de saltar os montes e ainda dá de me desconder nas tocas aleluia mas eu reconheço irmãos que Deus é comigo é uma ser uma causa maravilhosa nobre extraordinária sou feliz meu ministério tem sido maravilhoso porque o senhor é o meu pastor e nada tem me faltado aleluia eu estou feliz porque estou aqui dentro olha irmãos teve tempestas aqui na igreja ainda departamentos ou ou secretarias que eu ainda não estive que eu ainda não inaugurei não sei se os pastores já estiveram lá aqui em cima nas secretarias ali eu ainda não estive lá meu gabinete nem experimentei fizeram uma coisa para mim ali de outro mundo eu dei coisa linda entendeu talvez nunca vá passar sentado ali horas ali não tem tempo para isso mas a minha preocupação é cumprir o meu ministério vencer as batalhas hoje irmãos já não é fácil de eu tratar como um leão daquele tempo ou se trata com mais brandura entendeu mas agora o Jorge está dizendo como eu era não quem dera que eu voltasse lá que Deus me ouvisse é como fui claro que eu gostaria de ser claro que eu gostaria de estar com meus 42 anos não estou mais mas calcula se eu hoje fosse fazer o que eu fiz com 42 anos aqui não já pensou o caminhar da vida para o seu lado vai ensinando a gente a viver a gente conhecer o reconhecimento e olhando para nós mesmo quem somos nós a soberbia as vezes invada o coração entendeu e a gente fica meio orgulhoso meio vaidoso é a coisa pior que pode existir na nossa vida eu espero meu filho que nunca seja existente siga o exemplo do seu pai sabia entender e atender os companheiros a igreja quando me aplaude quando não glória mas quando murmura porque o senhor é meu pastor e nada me faltará a sabedoria o conhecimento a experiência oh maravilha irmãos eu publiquei em alto e moçom lá nos Estados Unidos a maior e melhor igreja é a que eu postoreio os melhores obreiros são os meus obreiros e eu digo por aí a fora desta maneira porque eu soube fazer este povo esta igreja estes obreiros no meu rastro na minha espegada na minha jornada quando eu saio eu represento vocês eu represento essa igreja que fica de joelhos dobrados quando volto volto ansioso para estar no público é irmão Francisco aleluia irmãos eu vou dizer uma coisa para vocês eu gosto de vocês eu amo vocês porque vocês são meus discípulos tá vendo vocês são as bênçãos se é para orar a noite inteira vocês oram se é para profetizar vocês profetizam se é para dar glória vocês não se é para ficar me ouvindo vocês ouvem maravilha mas você também vai dizer um dia assim quem dera ser como eu fui quem dera ser como eu fui mas fica só no quem dera ser como eu fui entendeu os dias vão passando vão ficando mais pesados mais pesados mas irmãos a nossa jornada está para terminar a qualquer instante você já recebeu o recado último já recebeu o recado último a igreja está palmilhando os últimos dias nós estamos caminhando as últimas milhas o mundo será surpreso com o está para acontecer a qualquer hora e nós lutamos é para que nós não chegue lá na presença do senhor com as nossas mãos vazias eu me alegro irmãos quando eu vi aqui distribuindo envelope para os irmãos aproveite essa hora faça agora coopere agora sirva a deus agora porque dias virão que você vai ter saudade desses dias que você podia fazer e não fez que você podia louvar a deus não louvou que você era para estar nos cultos orando e você não orou você era para frequentar mais a igreja e você não frequentou era para evangelizar mais mas não evangelizou fiquei triste com a notícia quando cheguei mas não se vai atrás de tristezas por notícias temos que abraçar as causas nobres importantes Jesus está a voltar a qualquer instante e nós temos que estar preparado para dar a despedida e ir embora para entrar nas mansões celestiais para ser recebido pelo mestre que disse no dia da santa ceia desejei com bem com boas coisas a páscoa porque nunca mais só lá lá no céu lá nós vamos nos encontrar com eles lá nós vamos estar com ele lá nós vamos ver para sempre com ele tudo o que fizemos aqui para deus não passamos de obrigação para fazer é para deus é para deus e deus chega lá naquele dia dará recompensa não dá recompensa do bom pastor que a recompensa do bom pastor é do bom pastor mas deus dá recompensa para os fiéis você foi fiel você vai receber um galardão você foi fiel você vai receber uma coroa você foi fiel você vai receber um novo nome você foi fiel você vai ter uma pedra branca você foi fiel entra no gozo do teu senhor aleluia muito obrigado igreja porque na minha ausência você sabe muito bem me esperar tem saudades é claro muito obrigado por vossas orações muito obrigado pela preocupação de vocês para comigo que bom que eu tenho um povo não somente da minha família mas o meu povo a igreja do senhor que se preocupa com o seu pastor agradeço a deus Maldete muito obrigado muito obrigado para as suas orações você e a sua irmã também irmão Pedrinho os irmãos do rádio hein ficou doentinho também quem é que não fica doente irmão quem é que não fica doente quem não fica doente morre sem ficar doente morre de repente não é verdade você foi lembrar uma coisa do seu irmão o homem que entrava essas madrugadas aqui no templo e orava mesmo já se despedindo da vida coisas que deixam saudades gente que deixa saudades mas também o galardão está recebido já está preparado para ser recebido amém eu agradeço os irmãos irmãos vocês estão vindo à igreja porque a igreja está bonita hein não venha ao tempo só porque o tempo agora é novo é bonito não venha só por causa disso não venha porque é a casa de Deus venha hoje já tivemos discutido ali a reforma do pavilhão eu tenho saudade do pavilhão você fica a madrugada do pavilhão orando e recebendo bênção mas Deus nos deu uma coisa mais bonita mais importante muito obrigado Deus agradeça a igreja glorifica o teu Deus oh coisa linda tudo claro tudo bonito quando a gente vai por aí mesmo na América irmãos as igrejinhas não são isso não tem igreja muito bonita templos bonitos lá mas vazios né os americanos deixaram os templos está emprestando para para as outras igrejas e agora vendendo os templos para os muçulmanos isso é que é triste mas glórias a Deus pelo Brasil glórias a Deus por nós que nós queremos fazer o melhor ainda e mais amplo para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo muito obrigado pelo vocês ter orado por mim eu e minha esposa ela foi valente do meu lado olha se Deus não tivesse orado por mim está vendo pastor você que são da minha família são meus filhos você fique tranquilo não se preocupe eu tenho uma guerreira no meu lado sofreu comigo na hora da enfermidade é andar comigo naquelas noites viver por aí irmãos carregando malas em prol de outros mas na hora da minha enfermidade está agarrada com a gente te obrigado viu eu agradeço a Deus por tua vida entendeu que Deus me deu para me abençoar nas jornadas que eu estou fazendo nesta hora não é fácil irmão uma pessoa de idade como eu nesses momentos difíceis da saúde isso aconteceu com meu pai também a minha família é toda carregada desse mal de bronquite de coisas e quando chega a velhice essas coisas vão se chegando eu juntei na mocidade quando enfrentava o gelo atravessava os rios com água por aqui gelada nunca pensava quando chegar velho aquilo ia trazer consequências e trouxe consequências eu agora não posso reclamar porque eu fiz aquilo na obra do Senhor hoje a gente com a idade então essas coisas aparecem então temos que nos resguardar mas eu dou glórias a Deus muito obrigado Deus porque tu és comigo muito obrigado pastores porque vocês são meus amigos muito obrigado igreja porque vocês são as ovelhas obedientes muito obrigado Brasil muito obrigado pessoas dos Estados Unidos que me atenderam muito obrigado mesmo que Deus abençoe já estou preparando a viagem para o mês de junho mas antes vamos fazer um grande congresso enorme porque o mês de junho é quente é calor frio não te quero mais muito obrigado não vou mais no frio eu quero ficar aqui no calor do Brasil no calor de Camboriú junto de vocês um abraço para todos vocês muito obrigado Deus abençoe alguém pode dar aleluia amém nós vamos chamar vocês que contribuíram com a obra missionária e todos os dizimistas pastor Silas por favor vamos chamar aqui oi querido já foi feita a oração ficamos de pés meus irmãos bem ao frente por favor os irmãos que dizimaram e ofertaram nossa irmã Rosa Santana Silva Osmar Anastácia da Silva Odete de Souza Santos Auxílio dos Santos Maria José Soares de Melo Aristobre Duarte Maria Francisca Mendes Pereira Emanuel Everrote dos Santos Dalila Mota Antônio Ezequiel Monteiro Ricardo Mendonça Lima Silvana Garcia Lima Bento Otávio dos Santos Tiago Mota Jocely de Souza Necle Moraes Rita de Cássia Nazário da Silva Paulo César Ribeiro Albertina da Corégio Vieira Newton Machado de Oliveira Nelson Francisco dos Santos Adir Silva Santos Aline Cristina Cristiane Mello de Oliveira Silvana Medeiros Garcia Ana Cláudia Stunf Maria Eresi Gonçalves Amaral Vanderlei Ramos da Silva Luciê Rivalve Janivalve Freitas Valdeci Pereira Elaine Vicente Simerman da Veiga Ademir Prade Cândido Luiz Knapp e os irmãos que ofertaram na obra missionária Bertoldo e Brandel Neto Daniel da Silva Emanuel dos Santos Patrícia Fiaticoschi Benjamin Presbítero Aristobre Duarte Bento Otávio dos Santos e Família Ricardo Lima Silvana Garcia Lima Talita Cristina Mendes Tiara Júlio Oliveira e Verdureira Top Brasil Vamos orar? Pastor Cisíntio eu quero abençoar os dizimistas Isto Todos de pés por favor meus irmãos não desistem aleluia não desistem irmãos hoje eu me assustei quando o meu oficial aí trabalha na reforma das congregações da igreja quando a lista é levada de reforma e de construções a gente mas o dono da obra é o dono do ouro da prata e eu tenho a igreja que Deus deu que sabe compreender e dizimar para a casa do Senhor Deus quer que nós façamos melhor para ele as congregações aí as reformas irmãos nós estamos entrando agora na reforma do nosso ambulatório e na compra da nova ambulância para servir o povo entendeu isso nós vamos fazer em nome de Jesus Deus vai nos dar os meios para isso é claro que não vai ser usado dízimos isso aí é feito com as ofertas a partes mas o dízimo para a casa do Senhor para a reforma dos templos e para abençoar o nosso patrimônio que é valoroso graças a vocês que são dizimistas eu estou orando a Deus irmãos eu estou pedindo para dizimistas duas vezes mais de dizimistas para contribuir de voz missionária quatro vezes mais por alguma razão então vocês aqueles que não são vocês vão sentir alguma coisa na vida porque Deus vai falar com vocês as nossas orações está diante do Senhor clamando Deus vai dar os meios de você ser o fiel dizimistas igual aos demais tá bom e Deus prosperará a vossa vida de uma maneira muito maravilhosa aleluia vamos orar Senhor Jesus aqui está os irmãos que trouxeram seus dízimos mesmo nesses dias do mês Senhor que estamos atravessando agora o mês de novembro Senhor está na hora de teu povo neste momento trazer o que é teu e o teu povo está trazendo eu te glorifico pelas suas vidas por eles por eles nós vamos avante a obra não pode parar não podemos desistir o teu povo é fiel o teu povo